Olá, 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 olá. Bom dia. Bom dia. Olá, 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 olá. Deixa eu pegar o nosso livro aqui. Olá, bom dia, Clara. Olá, olá. Deixa eu abrir o nosso livro aqui. Nós vamos lá para a página 78, página 78. E 8, deixa só o pessoal terminar de chegar. Deixa eu anotar aqui no quadro, para quem está chegando. Beijo 78. Good afternoon, good afternoon, para quem está chegando agora. Já deixo o livro aí separadinho aí do lado. Olá, 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 olá. Estou vendo todo mundo chegando aí. Olá, 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 olá. Good afternoon. Hello, 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 para quem está chegando agora. Hello, hello, hello. Abri aqui o nosso livro, coloquei aqui na nossa página. Aqui é a página 78, essa página que nós vamos fazer hoje. Vou deixar ela menorzinho aqui, porque aí quem chega consegue ver que está escrito ali no quadro, página 78, e ver a página aqui do cantinho. Vou deixar assim por enquanto, tá? para quem for chegando, vendo qual página nós estamos fazendo. Hello, 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 hello. Hello, good afternoon, boa tarde, estou vendo aí vocês que estão chegando agora. Nós estamos aqui na página 78, page 78. Só esperar mais gente entrar, porque tem pouquinhas pessoas aqui, cinco pessoas online. Esperar o pessoal entrar, tá bom? Hello, good afternoon, good afternoon. Hello, hello, hello. 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 Hello, 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 hello. Está vendo aqui, Lian, está aí. Alguns de vocês eu vi que mandaram mensagens para mim, tá? Eu só ainda não tive tempo de responder, de falar nada, por causa, na aula, né, de manhã e de tarde, aí eu vi que várias pessoas mandaram mensagem hoje sobre vídeos, sobre algumas outras coisas, eu ainda não consegui ver todas, tá? Então, vamos aqui para a nossa atividade, né, para a nossa tarefa, página 78. 78, 78. 78. Então, coloquem aí. Vamos aqui para a página, colocaram na página. 78, está aqui no quadro, ó. Page 78, página 78, tá aqui no quadro, ó. Page 78, 78, essa página aqui, ó, nós vamos ver a parte de baixo aqui, ó, no look and complete. Look and complete, nós vamos ver aqui. Olá, hello, só esperar vocês colocarem aí, né, quem colocou aí nessa página, manda um ok para o teacher saber, ok? Ok, very good. Mas nessa aqui, nessa number 7, né, que tem number 1, 2, 3, and 4, nós vamos complete, vamos completar usando as cores. Então é bem facinho essa, né, nós vamos usar as cores em inglês. Nós já vimos aí na página anterior algumas cores, tá? Então nós conhecemos outras também, né, já das outras séries, né, de quando a gente já vem estudando. Então a gente conhece várias cores. Na primeira parte, você vai completar com a cor do cabelo. Então a primeira linhazinha aqui, ó, vai ser a cor do cabelo e a segunda a cor do olho. E depois nós vamos ler tudo, né, ver o que está escrito. Então na primeira linha de cada um é a cor do hair. E na segunda linha, no segundo espacinho, é a cor do eyes. Então coloquem aí qual é a cor, né, dos cabelinhos deles, né, do hair e depois do eye. Hello, hello para quem está chegando agora, né, good afternoon. Nós estamos na página 78. Página 78. 78. Então nós estamos aqui na página 78, né, página 78. Estamos completando aqui com a cor do hair e a cor dos eyes. Então escrevam aí, deixa eu só deixar grandinho, né, para quem chegar, saber onde nós estamos. Quando terminar, manda um finish aí, deixa eu saber. É bem facinho, né, então são cores, né, nós já vimos algumas cores, já vimos isso tudo. É bem tranquilo. O Peter está aqui, tá? Estou aqui, só estou esperando vocês terminarem. Nesse aí não é amarelo que nós vamos escrever, nós vamos escrever loiro. A palavra loiro volta uma página, volta uma página, né, lá na página 77 aqui, ó, está escrito, ó como que é o loiro. Está aqui, ó. Tem algumas coisas na página 77, vocês podem pesquisar lá, tá? Pode dar uma olhadinha lá que vocês encontram. Tá? Não, mas o dela é loiro. O dela é loiro, o dela é loiro. E o último é castanho ou marrom, né, ele parece ser meio loirinho também, né, então depende muito, assim, às vezes a gente acha que um é loiro, mas é castanho, né, não é yellow, tá? A gente não fala que a pessoa tem o cabelo amarelo. Nós falamos loiro. Tem lá na página 77 mostrando como que é o loiro, tá? Tá? Tchau. 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 Olá, olá. Estou vendo quem chegou agora, né? Quem chegou agora, nós estamos na página 78, tá? Página 78. Juan também chegou aí, né? Estou vendo. Página 78, nós estamos completando com as colors, nós estamos usando as cores. Então, nós temos aí, né, a cor do cabelo, é o primeiro tracinho que nós vamos completar. E no segundo, no de baixo, nós vamos usar a cor dos olhos, que estão aí. Então, nós vamos usar as colors. Primeiro, a cor do hair, e depois a cor dos eyes, né? Um em cada. Só lembrem-se que o loiro não escrevemos yellow, né? Nós não escrevemos amarelo. Escrevemos loiro. E aí E aí E aí Em qualquer dúvida, pode perguntar que o t-shirt está aqui, tá? E aí 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 Laranja em inglês é orange. Orange é igual, escreve a cor, a fruta, se você for colocar laranja em alguma, é orange. Azul é blue, verde é green. As cores nós conhecemos, as cores nós vimos no ano passado, nós já vimos esse ano. Então, tem várias cores. Já o teacher revisa um pouquinho as cores, lembrando com vocês algumas cores que nós conhecemos. O teacher fala com vocês algumas, ok? Vou pegar aqui, ver se eu acho meus cartõezinhos ali do lado com as cores, para mostrar para vocês. Ok? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Como se escreve azul? Deixa eu mostrar aqui para você. Azul, olha aqui, ó. Blue. Olha como se escreve azul, ó. Aqui, ó. Azul. Blue. Viu aí? Assim que nós escrevemos azul. Assim que nós escrevemos azul. Assim que nós escrevemos azul. Так que nós escrevemos azul. Assim que nós escrevemos azul. Assim que nós escrevemos azul. Preto. Preto é black. Aqui, ó. Deixa eu pegar um preto aqui. Olha aqui, ó. Preto, ó. Ah, você pode voltar também na página anterior. Volta na página 77, que tem lá escrito como se escreve preto, ó. Que é o black. Tem lá na página anterior, tá? Volta uma página, na página 77, que tem lá mostrando algumas cores também. Tem lá algumas cores lá na página anterior, tá? Black, blue, green, brown. Ó, tô vendo alguém colocando aí várias letras. Já, já nós vamos... Verde, é, desse jeito, green. Verde é green. Isso mesmo, é assim mesmo que escreve green. Então, vamos aqui, ó. Porque amanhã eu faço. Na aula de amanhã a gente faz no Meet. Pode deixar. Amanhã a gente faz no Meet, mas sem bagunça, sem barulheira. A gente faz ao mesmo tempo no YouTube, pra quem quer ver pelo YouTube, e pelo Meet, pra quem quer ver pelo Meet. Eu deixo os dois do mesmo jeito, tá? Então, vamos pra correção nossa aqui, né? Vamos pra nossa correção. Então, nós temos aqui, ó. I have, esse primeiro. I have. Você pode, ó, nesse number one, como que escreve dourado? Dourado é golden. Dourado é assim, ó. Golden. Golden hair, cabelo dourado. Então, deixa eu falar aqui, ó. Esse number one, vou escrever aqui, ó. O number one, você pode escrever que ele tem red hair. E qual que é a cor dos eyes dele? É brown, né? E brown eyes. Mas você pode escrever também o one, que ele tem orange hair. Tá? Você pode colocar que o cabelo dele é orange. Tá? Então, você pode deixar com orange hair também, tá? Então, a number one pode ser red hair e brown eye. E pode ser orange hair e brown eye também, tá bom? Lembrando que o brown, ele significa marrom. Mas tem o hazel, que é castanho, que é bem clarinho. Aquela cor de avelã, né? Uma cor marrom bem clarinho. Então, tem esses dois aí que você pode usar também. Pode falar que ele tem hazel eyes, ou pode falar que ele tem brown eyes. O number one. Então, ele cabe mais de um jeito de responder, tá? O cabelo, pra mim, é red. Mas eu sei que teve gente que colocou orange aí, tá? Então, pra mim, eu sei que teve gente que colocou orange. Eu só estou comentando. Aí, a number two, o cabelo dela é blonde. Ó, a number two, o loiro, nós falamos blonde. E os eyes dela, né, são blue, que são azul. Então, aqui, ó, blonde hair and blue eyes. É o cabelo loiro e olhos azuis. Blonde hair, blue eyes. Blonde hair, blue eyes. Aí, agora, o number three. O number three, ele tem black hair e black eyes. Então, olha aqui, o number three. É black no hair e black no eyes. Então, é black e black. O number three. Black hair, blue eyes. Tem os dois aí, tá? Black hair, blue eyes. Então, ó, e o number four, né? Eu vi que algumas pessoas aqui no number four, né, colocaram que o cabelo dele, né, que o hair dele é dourado, né? Eu vi algumas pessoas falando, assim, que o cabelo dele é loiro. Então, ó, algumas pessoas colocaram que ele é blonde, falando que ele é loiro. Algumas pessoas colocaram que ele é brown, que é castanho. Outras pessoas viam falando, colocaram que o cabelo dele é dourado, né? Porque ele tem os cachinhos bem douradinhos, né? Pode ser golden também. Então, ó, a number four, eu vou escrever três cores diferentes, né? Eu vou colocar aqui, que pode ser, ó, brown, pode ser hazel, que é um castanho claro, pode ser blonde e pode ser golden. Ó, na primeira linha. Tô digitando aqui, ó. Na primeira linha, você pode colocar quatro cores diferentes, porque tem gente que tem o cabelo castanho, aí quando fica no sol, o cabelo fica hazel, bem clarinho. Ou então, às vezes, a pessoa tem o cabelo blonde, e ela fica no sol, e o cabelo dela fica dourado, fica golden. Então, nesse quatro, não dá pra saber se o cabelo dele é brown, se é hazel, se é blonde, se é golden. Então, você pode colocar qualquer um desses quatro nomes que eu coloquei aí na primeira linha do cabelo dele. E os eyes dele é green. O eye dele, não, os eyes são green. Mas o cabelo, você pode escolher qualquer uma dessas cores, tá? Brown, hazel, blonde ou golden. Porque, às vezes, a pessoa tem o cabelo brown, mas no sol, igual esse menino tá, fica hazel. E, às vezes, a pessoa tem o cabelo blonde, né, que é loiro, e fica no sol, e ele fica meio dourado, né, fica golden. Então, pode ser qualquer um desses, dessas cores, ok? Então, nós vimos aqui algumas cores, né, nós vimos algumas coisas aqui, né, então, deixa eu passar aqui para... Deixa eu só voltar minha tela aqui, só pra gente revisar algumas colors. Pra gente não ter problema, né, sobre as colors. Então, vamos aqui. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Pronto. Nós temos aqui, né, algumas colors. Deixa eu colocar de cabeça para cima, tá certo? Ó, essa color aqui. This color is black, né, color black. Olha aqui como se escreve, ó, black. This color is black. Some people have black hair e black eyes. Black hair, black eyes. Black hair, black eyes. Então, cabelo preto, olhos pretos. Black hair, black eyes. Temos também, né, blue. Tem pessoas, né, normalmente ninguém nasce com cabelo azul. As pessoas têm que pintar de azul, mas tem cabelo azul pintado. Mas os eyes, né, o olho não, ele já nasce blue. Então, ó, blue hair, cabelo azul, blue eyes, olhos azuis. Blue hair, cabelo azul, blue eyes, olhos azuis. Pode ter uma pessoa que tem o black hair e o blue eyes. Então, olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Às vezes uma pessoa tem um black hair e tem um blue eyes. Né, cabelo preto e olho azul. Né, nós temos aqui, ó, o orange. Olha a cor orange, né. Tem pessoas que têm o cabelo orange, já nascem com o cabelo orange. Né, que é um ruivo, né, que é um vermelhinho, um ruivo bem clarinho. Né, então tem pessoas que têm aqui, ó. Pode ter... Opa, quase que eu jogo fora meu cartãozinho aqui. Tem pessoas que podem ter um orange hair e um blue eyes. Então, olha aqui, ó, orange hair, blue eyes. Então, algumas pessoas têm o cabelo laranja e os olhos azuis. Né, tem gente que pinta o cabelo de laranja e tem gente que já nasce com o cabelo laranja. Né, então tem aqui, ó, o green, que pode ser green eyes. Olha como nós escrevemos o green. Lembra? Green. Green eyes. Meus olhos podem ser green. Né, aí eu vou pintar o meu cabelo de purple. Vou pintar o meu cabelo de purple. Aí eu vou ficar com o cabelo roxo, o cabelo purple. Olha aqui. E os meus olhos green. Meus olhos verdes. Né, o olho, né, a pessoa compra lente, né. Tem gente que compra lente, coloca dentro do olho, assim, pra mudar de cor, né. Então, olha aqui, ó. Green eyes e purple hair. Né, olhos verdes e cabelo roxo. Purple. Aí o teacher, ele ficou bem velhinho, bem velhinho mesmo. E o cabelo do teacher ficou white. Ficou branco, ó. White. Então, white é para o branco. Né, quando o grandpa, a grandma, né, o vovô e a vovó tá ficando com o cabelinho já white. Aí, aí tem que pintar, né. Aí pode pintar de purple, né. Imagina a sua vovó, seu vovô com o cabelinho bem roxinho. Purple. Ou, né, ou então pintar de blue, deixar o cabelo azul, né. Então, o white é branco. Né, pode ter o white hair e o green eye, né. Cabelo branco e olho verde. Né, white hair, green eye. Vamos aqui para o próximo. Lá, temos o pink. É o rosa, ó. Você pode pintar o seu cabelo de pink, né. Existem cabelos que são da cor pink. Eu já vi algumas pessoas que pintaram o cabelo de rosa. Então, nós temos a color pink, para o hair. Né, olho rosa não existe, né. Nunca vi ninguém com olho rosa. Então, olho rosa não existe. A não ser que tenha lentes de contato rosa, né. Mas não nasce com olho rosa. Então, aqui, ó. Pink hair. Para quem quer pintar o cabelo de pink. Aí, temos aqui essa cor. Né, já vi uma senhorinha com cabelo verde, ó. A gente devia estar muito engraçadinha, né. A gente devia estar bonito. Quando o teacher tiver com cabelo branco, eu vou pintar de um monte de cor também. Não vai deixar de branco, não. Deixa ele amarelo, verde, azul. Então, vamos aqui, ó. O amarelo, nós chamamos de yellow, certo? O amarelo, nós chamamos de yellow. Mas o yellow é usado para a cor de roupa, né. Minha roupa é yellow. O amarelo pode ser usado para objetos, né. Yellow. Mas, para o cabelo, não é yellow. Para o cabelo, nós não usamos a palavra yellow. Nós não falamos assim, a pessoa tem o cabelo amarelo. Não. Nós falamos que a pessoa tem o cabelo blonde. Blonde é amarelo. Né, blonde. Então, nós não usamos a palavra yellow, né, que é amarelo. Nós usamos a palavra loiro ou loira. Então, blonde é loiro. Temos aqui a cor, olha, do cabelo que a tia Ingrid pinta o cabelo dela às vezes, né, ó. Que é red. Então, red hair. É cabelo vermelho. Então, olha aqui, ó. Red. Cabelo vermelho. Red. Então, tem também o cabelo da cor vermelha. Red hair. Red hair. Então, vamos aqui para a nossa próxima página. O teacher estava só revisando algumas cores com vocês. Eu vou ler aqui a história em quadrinhos com vocês. Ela vai mostrar várias pessoas, né, vários estudiosos, né, ao redor do mundo. Pessoas que descobriram várias coisas interessantes, né. Então, deixa o teacher ler aqui com vocês, né, abram aí, deixa o livro aberto na página 79. Na página 79, abre aí. Aqui nós vamos conferir aí, nós vamos falar sobre a página 79. Então, vamos aqui, ó. Colocaram aí na página 79. O teacher vai começar a ler aqui, então, para vocês. Vamos aqui. Ó, tá aqui, então, o objeto. Ó, o objeto não, a história, né. Eles falaram aqui no começo, olha aqui, deixa eu aumentar aqui, deixa só a tela aqui da história para vocês. Pronto. Eles falam assim, We are in Greece, né. Então, ele falou assim que eles estão na Grécia. Aí ele, funny clothes, né, achou engraçado as roupas. Aí ele, hey, they are looking for answers. Então, ele diz aqui, ó. Eles estão procurando por respostas, né, porque o pessoal da Grécia, eles estudavam muito, né, a filosofia, a matemática, né. Estudavam o corpo humano, estudavam as línguas. Então, eles estudavam muitas coisas, né, lá na Grécia. Então, ele está mostrando aqui as pessoas estudando lá, né, procurando coisas matemáticas. Aí depois eles foram lá para a Itália. We are in Italy. Aí ele, what a long bear. Ele falou assim, gente, que barba grande, né, ele falou aqui. Aí ele falou assim, hey, he is looking for answers. Então, ele está aqui, ó, procurando por respostas também. Está vendo? Ele está ali pensando, olhando para essa máquina. Esse aqui deve ser o Michelangelo. Michelangelo não, né, o Da Vinci, né, Leonardo Da Vinci. Ele fez várias máquinas, conseguiu várias coisas, né, para a gente que existe hoje em dia. Então, ele está mostrando ele ali. Aí mostrou aqui, ó, o Einstein. We are in Germany. Aí, funny gray hair. Ó, nós não falamos da cor gray, né, que é cinza. Aí ele, he is looking for answers. Ele também está procurando por respostas, né, ele é um grande pesquisador. Aí depois mostrou aqui a teacher, né, escola. Ó, o Browning, até levantando a mão ali, ó, para falar, ó. Aí ele, help me, kids. Ela pediu uma resposta. This is a classroom, uma sala de aula, né, e também está aqui, ó. They are looking for answers. Eles estão procurando por respostas. Aí mostrou aqui a family. Eles pesquisando alguma coisa ali no tablet. E também aqui os friends, né. Então, nessa história, todos os lugares que mostrou as pessoas, todos eles estavam procurando, pesquisando, tentando descobrir alguma coisa. No começo, eles estavam pesquisando, perguntando um para o outro. No segundo, eles estavam olhando, né, uma máquina, né, uma invenção. No terceiro, eles estavam procurando nos livros. No quarto, na escola. No quinto quadradinho, eles estavam pesquisando no tablet. No sexto quadradinho, numa biblioteca. Né, e lembra que o teacher tinha feito uma pergunta, né. O teacher tinha perguntado se existe alguém que sabe de tudo. É, nós olhando aqui, nós, quando nós olhamos para cá, né, nós vemos, assim, que não existe, né, alguém que sabe de tudo. Né, todo mundo, né, sabe alguma coisa e não sabe outras coisas, né. Independente se seja teacher, se seja pai, né, Dary ou mami. Né, como se escreve laranja em inglês. Aqui, ó, o teacher mostrou aqui, ó. Como se escreve laranja. Então, independente, né, de vocês, da sua idade, né, pode ser mais velhinho, né, que estudou muito, ou pode ser bem novinho, que está começando a estudar, né. Sempre a gente tem alguma coisa para aprender. Né, nós sempre temos algo para aprender. Então, não existe quem sabe, né, uma pessoa que sabe de tudo, de tudo, de tudo do mundo. Né, essa historinha responde aquela questão nossa. Agora, nós vamos ver uma nova cor, né, uma nova cor, né, que é a cor hazel, né, que é a cor castanha. Né, então, nós vamos ver aqui, ó, a cor castanha. Nessa cor castanha é uma cor de avelã, né, O teacher vai mostrar para vocês uma imagem, né, de uma avelã, que nós vamos desenhar aí, né, nesse espacinho aí. Então, está aqui, ó, hazel hair, hazel eyes. Está vendo que não é vermelho e também não é o cabelo castanho? É só Jesus sabe de tudo. Isso mesmo, só Deus sabe, né. Nós, né, nós não conseguimos saber de tudo. Mas ele sabe, sabe de tudo mesmo. Então, aqui, ó, tem o hazel hair e o hazel eyes, né, que são as cores de castanha. Deixa o teacher mostrar para vocês uma foto aqui de uma hazel, né, porque nós vamos desenhar uma hazel aí no cantinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, uma imagem. Olha aqui, ó, isso aqui é uma hazel. É uma avelã. Então, o hazel é essa cor castanho claro, né, a cor de avelã. Isso aqui é uma avelã. Então, na página 80, do lado da menininha, você vai desenhar essas castanhas, né, e pintar ela de marrom clarinho, que é a cor que nós estamos aprendendo, né, uma nova cor, que é a hazel, para hazel hair e hazel eye. Você conhece alguém que tem o cabelo ou que tem os olhos da cor hazel, que é como se fosse um castanho bem clarinho, né, que é uma avelã. Hazel. Você conhece a sua voz toda em inglês e não sabe de celular? É, nem todo mundo sabe de tudo, né? Ela sabe fazer algumas coisas e outras coisas você sabe e tem que ensinar ela, né? Aí ela te ensina um pouco, você ensina um pouco para ela. Aí todo mundo se ajuda. Então, você vai desenhar na nossa parte aí do livro uma hazelnut, né, uma castanha da cor hazel, que é o avelã. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa página do livro. Pronto, nós vamos desenhar aqui as castanhazinhas, né, da cor hazel. Terminando aí, você pode colorir aqui, ó, o hair do menino de hazel e os eyes também. Então, fala aqui, hey, perhaps Harry could have funny hazel hair. Então, tá falando que ele tem um hazel hair que é funny, que é engraçado. Mas não falou do eyes, tá? O olho dele você pode pintar da cor que quiser, a pele dele da cor que você quiser, né? Então, você vai colorir ele da cor que você quiser, menos o cabelo. O cabelo tem que ser da cor hazel, tá bom? Então, você vai desenhar nesse quadradinho de cima a castanha, né, a avelã da cor hazel. Você sabia que é com a avelã, aquela castanha que eu mostrei, que se faz a Nutella, né, com aquela castanhazinha que eu mostrei. E aqui do lado, o hazel hair, você vai pintar o cabelo dele da cor hazel e a restante, né, o olho, a orelha, a pele, a roupa, a cor você vai escolher, tá bom? Então, vai ficar assim. Desenhe em cima as castanhas e embaixo o cabelo. Colore o pepinho inteiro e dá cor certinha, ok? Quando terminar em essa parte, manda um ok, um finish. Vou deixar a tela assim maiorzinha pra gente saber onde estamos, mas o tijão... Qualquer dúvida pode me perguntar. 98 баб 그대로하시는, vamos continuar em cima. Vamos lá. Sal reuniriazinha, O que a除 judgeam? Eu tenho que parará aqui o bolitação. vamos lá. Ditambi eles não vão terongas. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto